Essas cheitas chegam nesse lago desconfiadas. É nesses momentos que os crocodilos aproveitam para atacar animais, quando estes aparecem perto de um rio ou lago. Qualquer animal que se aproxime da beira de um rio ou lago pode ser atacado por um crocodilo. Embora sejam felinos rápidos e espertos, um crocodilo tem um ataque muito rápido que pode surpreender até mesmo uma cheita. A cheita é atacada, mas ela foi mais rápida e escapou. A maioria das cheitas selvagens são encontradas no leste e sudeste da África. Essas populações estão sob pressão, pois as vastas pastagens que as favorecem estão desaparecendo nas mãos dos colonos humanos. A cheita foi mais rápida e escapou da morte.